Quem tem direito ao auxílio-acidente? Como calcular esse valor? Vamos combinar o seguinte. Para você ter total entendimento desses assuntos, você tem que assistir esse vídeo até o final. Mas antes, verifica se você já é inscrito no canal. Se ainda não for, se inscreva. Aqui tem sempre excelentes informações para você. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli e esse é o canal Explicando o Direito. Você também pode me seguir lá no Instagram, Jaqueline Machado ADV. O auxílio-acidente é um benefício pago ao trabalhador que após sofrer um acidente de trabalho ou não e teve depois, ainda que recuperado, a sua capacidade de trabalho reduzida. Ou seja, a pessoa não fica incapaz para o trabalho, mas ela tem ali a sua capacidade de trabalho reduzida. A pessoa não fica impossibilitada de trabalhar. Ela pode receber esse benefício, o auxílio-acapacidade, e ainda continuar trabalhando. Porque esse benefício é indenizatório para o caso daquele trabalhador ter perdido a plena capacidade. Ele ainda tem capacidade de trabalho, mas não tem mais a plena capacidade. Aquele acidente que ele sofreu reduziu, de alguma forma, a sua capacidade para o trabalho. Dessa forma, é importante que esse trabalhador tenha qualidade de segurado no momento do acidente. Ele tinha que estar registrado regularmente, contribuindo ao INSS para poder ter direito ao auxílio-acidente. Veja quais trabalhadores têm direito a esse benefício. O empregado, seja ele urbano ou rural, a empregada doméstica, o trabalhador avulso e o segurado especial. Já os contribuintes individuais e os facultativos não têm direito ao auxílio-acidente, de acordo com a legislação. Para ter direito ao auxílio-acidente, é necessário cumprir alguns requisitos. O primeiro dele é a qualidade de segurado. Quando aquela pessoa sofreu o acidente, ela tinha que estar na qualidade de segurado. O auxílio-acidente, ele é decorrente de um acidente, seja de trabalho ou não, ou de uma doença. Ambos, a doença ou o acidente, não precisam ser relacionados ao trabalho. A redução parcial e permanente para a atividade laborada na época do acidente. Por exemplo, imagine um trabalhador braçal, um trabalhador de obra. E ele sofreu um acidente, pode ter sido na casa dele, ou pode ter sido até um acidente de trabalho. E por algum motivo ele perdeu a movimentação das mãos. Ele não vai conseguir mais exercer aquela produção. Apesar dele conseguir exercer outras profissões. Nesse caso, ele teve uma incapacidade parcial. E assim, ele poderá sim, após a recuperação, pedir o seu auxílio-acidente. Como é calculado o valor? Como calcular o valor do meu auxílio-acidente? Primeiramente, é importante saber em que data ocorreu esse acidente. Por quê? Antes de 2019, era um cálculo mais favorável. E após 2019, é outra forma de cálculo. É um pouco prejudicial para quem vai receber o auxílio-acidente. Para acidentes ocorridos até novembro de 2019, a forma de cálculo é 50% do valor obtido da média dos últimos salários daquele contribuinte. Porém, será uma média de 80% dos melhores salários. Isso quer dizer que aqueles salários mais baixos serão descartados para essa média. Atualmente, ou seja, após novembro de 2019, essa forma de cálculo modificou. Ele é baseado na média de 100% dos salários, ou seja, não tem como descartar os menores. Todos vão entrar para o cálculo. E desse valor apurado, dessa média, será calculado 91%. Ou ainda, será calculada a média dos últimos 12 meses do salário de contribuição e desse valor 91%. O INSS vai utilizar a menor média, a média de todos os salários ou a média dos últimos 12 meses. A que der menor valor, será que o INSS vai utilizar para calcular o seu auxílio-acidente. Infelizmente, se percebe aqui que após 2019, houve uma redução desse valor do auxílio-acidente por conta da forma de cálculo. Então, é importante você ficar atento à data do seu acidente, se foi antes ou depois. Procure um advogado para ele analisar se ele está correto a forma de cálculo do seu auxílio-acidente. E se você tem direito, procure um advogado para fazer o requerimento. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Conhece alguém que está nessa situação, já compartilha esse vídeo. Lembre-se também de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho. A sua participação é uma forma de retribuição e estimulação. Assim, a gente vai estar sempre trazendo vídeos novos e nos temas que vocês mais gostam. Muito obrigada pela sua participação.